Então, meus amigos, como prometido, já estamos de volta com o vídeo número 3. E hoje eu não vou cantar coisa minha, quero trazer um compositor muito especial, um dos maiores da América Latina, que se chama Ramon Ayala, missioneiro, com seu El Cossetiero. O Cossetiero Lleva a valsa em seu louco bairro. Um bala, cosecha, cosechero, eu seré, e entre copos blancos minhas esperanças cantaré, com mãos curtidas deixaré do algodão o meu coração. A pieza de Chaco quebrachere montará, prenderá minha sangria com o gonco sapucay, e será no surco, meu sombrero bajo o sol, faro de luz. Algodão que se vai, que se vai, que se vai, Plata branca, mojada, de luna e sudor, um ranchito borracho de sueños. E amor quero eu. Algodão que se vai, 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 que se Música Música Quiero yo, algodón que se va, que se va, que se va Plata blanca mojada de luna y sudor Un ganchito bocacho de sueños y amor Quiero yo, quiero yo, quiero yo Quiero yo, quiero yo